Bom dia, a gente gostaria de agradecer ao Miandrade a sua presença aqui conosco nesse café da manhã ofertada aos servidores, aos funcionários efetivos da Secretaria Municipal de Obras. Estamos hoje aqui na apresentação de todos os secretários para os funcionários. Fizemos questão de iniciar pela Secretaria de Obras, nós sabemos de toda a necessidade que essa secretaria vem passando. Nós estamos com um problema de infraestrutura dentro da secretaria muito grande, mas a população, nós temos uma população ansiosa por trabalho, por dias melhores e para que a Prefeitura inicie os trabalhos, nós vamos iniciar no dia 9, na segunda-feira, com a Operação Inverno, casada com as demais secretarias de limpeza, desobstrução de bueiros. Vamos visitar todos os bairros e algumas comunidades rurais também, fazendo esse mutirão de limpeza. E fizemos questão de estar aqui com os nossos garis, com as margaridas, que fazem os trabalhos mais difíceis, os trabalhos árduos do município e que hoje também é uma secretaria estruturante, a secretaria que representa a cara da Prefeitura. E nós fizemos questão de estar aqui juntamente com eles, na montagem da equipe, o que mais nós colocamos? O trabalho e a humildade que nós precisamos ter. Todo mundo com o pezinho no chão, sabendo das dificuldades que nós estamos enfrentando, que são muitas, a Prefeitura de Brasileia enfrenta uma grave dificuldade, sobretudo aqui na Secretaria de Obras, referente aos maquinários. Mas com muita união, com muita criatividade e colocando a máquina para funcionar, nós vamos chegar a atender as necessidades do município de Brasileia. Olha, nós estamos muito felizes, não só nós, como a Operação de Brasileia, porque desde já já começou a observar as mudanças. No segundo dia de trabalho da nossa gestão, já é notável a mudança que o município está tendo. E o comprometimento da Prefeita e o pedido a toda a Secretaria que montou, que é compromisso com o Brasileia, que é dedicação à Brasileia, e isso nós estamos tendo. Estamos tendo e vamos ter. Os funcionários aqui da garagem da Prefeitura estão sensíveis, estão precisando de carinho, precisando de ajuda e precisando de pessoas que realmente dêem as mãos para que trabalhamos todos juntos. Com isso, estão todos imbuídos, estão todos solidários a nós começarmos na segunda-feira a nossa campanha de limpeza na cidade de Brasileia, no qual vai ser o marco da nossa história aqui como gestor, porque Brasileia está abandonada, Brasileia está um lixo só, e não é isso que nós queremos Brasileia. Nós queremos cuidar de Brasileia, igual cuidamos da nossa casa, igual cuidamos da nossa família, amando e respeitando a população de Brasileia. De partir o coração, de partir o coração, a forma que nós recebemos os equipamentos da garagem da Prefeitura, todos, em sua maioria, sucateados, sucateados. Nós temos que, urgente, sentar com a prefeita para pedir, passar uma relação de equipamentos que temos aqui, e pedir um leilão urgentemente para que nós podamos tirar essas sucatas daqui de dentro e reformar algumas máquinas que possivelmente ainda possam trabalhar. E, olha, a partir de agora é só dedicação, dedicação, mas pegamos uma sucata só, e não vai ser fácil, mas nós temos muita determinação, temos coragem, e a prefeita, cada dia que passa, nos dá mais determinação e mais coragem para a gente vencer. Sem dúvida, a gente fica muito feliz de participar desse momento, acompanhando a prefeita Fernanda, o vice Carlinhos, que é o secretário, toda a sua equipe, para que os servidores desta secretaria tão importante para os trabalhos do município, possam conhecer. E, sobretudo, a reafirmação do compromisso que a Fernanda tem para reerguer, cuidar da nossa querida brasileira. E nós, na qualidade de deputada estadual, de parceira, de apoiadora, estamos aqui firmando também esse nosso apoio, esse nosso compromisso, nessa interlocução junto ao governo do Estado, com o governador Tim Viana, com o senador Jorge Viana, todos os nossos parlamentares, a nossa bancada estadual. E o mais importante é que a Fernanda tem essa experiência, adquirida até na época que nós trabalhamos também na prefeitura, sabemos do grau de responsabilidade que ela possui, assim como a equipe que ela escolheu, pessoas altamente capazes para fazer o melhor pela nossa querida brasileira. Estamos juntos, estamos organizados, mas, sobretudo, essa secretaria é fundamental, porque ela vai tratar da infraestrutura, tanto na cidade quanto na zona rural. E é importante que haja essa compreensão por parte dos servidores, que são muitos aqui, para que possam ter a paciência necessária, mas também a disposição, a boa vontade de ajudar a prefeita, de ajudar o vice, de ajudar toda a equipe, os vereadores, para que juntos nós possamos ter a nossa cidade alegre novamente e com a autoestima elevada.